Vai me denunciar na Maria da Penha? Caralho, hein? E olha que eu nem te encostei. Tá vendo, Cristal? Tá vendo? Tá vendo, Cristal? Vai me denunciar na Maria da Penha, Vivi? Nossa, hein? Por que, Vivi? Ficou nervosa, foi? Ficou nervosinha com a minha live, foi? Você quer provar que eu fui demitido? Quer? Oh, tadinha, pecado. Filha, faça o que você quiser. Vai lá, denuncia na Maria da Penha. Continua denunciando pra MSC. Aí, de São Paulo, né? Porque a minha é de Sorrento, tá? Continua denunciando. Faz o que você quiser. Tô morrendo de rir com esse vídeo que você fez agora. Morrendo de rir. Ficou puta com a minha live? Ficou nervosa? Foi? É? Ele foi demitido. Demitido. Eu fui demitido, tem certeza? Cara, você é digna de pena. Digno de pena. Vive pra... Outros. Ficou puta porque eu fui fazer lanche no McDonald's. Até isso te irrita, filha da puta. E você ainda quer denunciar pra Maria da Penha? Você é completamente insana. Completamente insana. Insana. Sua retardada. Retardada. Doente. Ficou puta. Não tem dinheiro pra segurar uma live? É isso mesmo que você tá falando? Você tá se garantindo em live? Em acesso à internet? Ah, minha filha. Dá um tempo, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra você? Deixa. Aqui no Rio está chovendo. Eu estou na casa do seu Marco. A internet tá normal. Só que tá chovendo. Só isso. Deixa de ser ridícula. Deixa de ser escrota. Falando até de live. O que você tem a ver com a vida das pessoas? Você tá pensando que só por causa de uma internet você vai ser melhor do que alguém? Garota, se manca. Deixa de ser ridícula. Você banca a ridícula. Banca a escrota. Ninguém. Ninguém gosta de você. Seu lixo. Ninguém liga pra você. Ninguém. Até cristal tá rindo dela. Ri dela que está rindo. Ri dela. Missógeno. 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 E outra coisa, você mandou duvidar que você vai entrar na Maria da Penha contra mim? Duvido. 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 Entra na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Puta. Na Lei Maria da Casa do Caralho. Da Mãezoca. Lei Maria da Mãezoca. Entra em qualquer lei que você quiser, minha filha. Vamos ver se você vai me dar o trabalho de sair daqui pra ir aí em Minas pra resolver putaria da sua parte. Vamos ver. Você tá pensando que você tá mexendo com seus familiares. familiares. Só pode ser, né? Porque comigo você não mexe, filho. Comigo você não faz nada. Você tá pensando que eu tenho medo de você? De MSC. MSC. Cara, deixa de ser ridícula. Eu sou contratado. Contratado. Entendeu? Eu recebo. Recebo. Dinheiro. Eu estou em tratamento. Faça o que você quiser, minha filha. Faça o que você quiser. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu?